Bom, ontem, durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender um homem que estava foragido e com ele também apreendeu um carro roubado. Durante a perseguição, o veículo guiado pelo fugitivo acabou atingindo em alta velocidade na contramão um motociclista. Bom, foram cenas desse acidente, elas foram flagradas por câmeras de segurança. A gente vai falar agora com a repórter Gorete Santos, que vai trazer informações para a gente sobre esse caso, inclusive já divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. É com você, Gorete, muito bom dia. Bom dia, Neera, você e a todos. Exatamente, que história, viu? A Polícia Rodoviária Federal estava na BR-230 fazendo as abordagens de rotina e um veículo vermelho, ao avistar a equipe de policiais, acabou saindo do local de uma forma muito suspeita. A Polícia Rodoviária Federal, então, acionando os sinais luminosos e sonoros também, deu voz de parada, mas o homem empreendeu fuga e acabou adentrando a área urbana do município de Floriano, isso em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas, até colidir com uma motocicleta. O motociclista teve lesões leves, foi socorrido, levado para a unidade de pronto atendimento. Já esse homem que estava nesse carro vermelho, ele acabou descendo do veículo, mas saiu correndo. Acabou entrando em um hotel, pulou o muro depois disso e saiu andando por cima do teto de várias residências, até chegar em um terreno baldio, onde foi contido pelos policiais e foi preso. Havia uma mulher com ele que permaneceu no local, mas a polícia, claro, foi atrás da ficha criminal e descobriu que havia um mandado de prisão contra ele, expedido pela Justiça do Maranhão, desde julho do ano passado, pelo crime de roubo. Ele tem uma ficha criminal de furto, de roubo, e era também aqui no estado do Piauí, em vários municípios, como Regeneração e também Floriano. E a polícia descobriu ainda também que esse veículo que ele andava tinha sinais de adulteração. Tratava-se, no caso, de um clone, a placa, de um outro veículo que havia sido roubado no município do Maranhão, na cidade de Timão especificamente, viu, Neera? Mas terminou preso. Ok, então, Gorete, muito obrigada pelas informações. Tem a nota da Polícia Rodoviária Federal aí? Que a gente possa, olha, em nota, a Polícia Rodoviária Federal, ela diz que acionou, no momento desse acidente, acionou o SAMU, né, que ele fosse imediatamente contactado para o atendimento da vítima por rádio, acionou o SAMU. O motociclista foi socorrido e levado para a UPA, doutor Adelmar Pereira. Ressaltou ainda, anota, ressalta ainda que a equipe da PRF compareceu ao hospital, conversou com os médicos lá também, com a vítima e com os familiares da vítima. O homem que sofreu lesões leves passa bem. Essa foi a nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. Em relação a esse caso também, ao estado de saúde deste motociclista aí, que acabou sofrendo esse acidente por conta desse carro fugitivo aí, desse fugitivo que entrou numa contramão e pegou em cheio o motociclista. Graças a Deus que ele está bem, só teve lesões leves.